Aqui estou para mais uma aula com Ana Casara, as minhas alunas virtuais, as minhas alunas das redes sociais, os meus alunos também, porque agora também tenho alunos que estão gostando dos meus vídeos e eu estou muito feliz com isso. Então, hoje eu preparei mais uma aula para vocês, eu preparei o modelo que eu chamo de molduras. Molduras, porque ele faz só um contorno ao redor de nós duplos. Então, vamos para a aula. Para esse modelo nós precisamos grupos de 32 fios, então veja o tamanho da toalha. Para essa toalha que eu vou apresentar para vocês, ela tem 33 centímetros e para ela eu coloquei 5 grupos de 32 fios. O comprimento dos fios, 46 centímetros. Então, vamos trabalhar? No início do vídeo eu esqueci de falar para vocês o espaço, ó. O espaço que você vai colocar 32 fios, ele fica aqui, ó, faltando 2 milímetros para 7 centímetros, tá? Então, fica 6.7 centímetros, tá? É um espaço que tu vai controlar para ver se fecha lá no final da toalha. Entre 6.7 e 6.6, dependendo, porque às vezes a toalha ela é um pouquinho maior, ela cede um pouquinho aqui na franja. Mas coloque um alfinete e vá organizando até lá no final. Se sobrou um pedacinho, procure mexer um pouquinho os alfinetes para dar certo a medida para cada grupo precisa ser igual, tá? Então, vamos começar o trabalho. Cada dois fios, que para mim são quatro pontas, né? Lembra que eu trabalho, isso aqui para mim é um fio, porque eu apenas dobrei ele lá em cima, mas ele ficou duas pontas e permanece como um fio, né? Então, eu vou pegar dois fios aqui e dois aqui e faço um nó gravata com esses quatro fios, tá? Então, eu vou fazer esses nós gravata em todos os fios, tudo de dois em dois, assim, ó. Por cima, por baixo e aqui dentro. Então, nó gravata, sempre procurar deixar essa laçadinha em cima, ó. E para que isso aconteça, ó, você precisa dominar o nó. Por cima, por baixo, não entra aqui, entra aqui, ó. Passou as pontas ali dentro, leve a laçada aberta até lá em cima e só então você vai apertar. Vamos de novo. Por cima, por baixo e aqui dentro. De cima para baixo. E leve a laçada aberta lá em cima e aperte. Ó, nó gravata. Lá em cima e aperta. Outra vez. Por cima, por baixo e aqui dentro, tá? Então, vamos seguir assim em toda a extensão. Agora, vou abrir o próximo grupo e vou continuar fazendo o nó gravata. Então, pra cada 32 fios, eu tenho oito nó gravata. Agora, eu vou separar em dois grupos e este primeiro aqui, olha, primeiro grupo dos quatro que eu fiz aqui, eu vou fazer um festonê com os dois fios da esquerda, ó. Um festonê aqui na pontinha, tá? Feito isso, agora eu vou começar a trabalhar aqui, ó. Com os fios do lado, com os fios do lado, porque esses quatro fios, deixa só começar de novo, esses quatro fios aqui serão fios guia, tá? Pro trabalho que eu vou fazer nessa posição aqui, tá? Então, deixa fora esses dois fios. Peguei o primeiro aqui e fiz um festonê. Agora, eu deixo esse aqui, porque depois será o segundo guia na parte de cima. Então, vamos lá. Trabalhar com os quatro que temos logo em seguida. Um, dois, três e quatro. Agora, eu volto aqui no início, pego o segundo guia, trabalho esses quatro também. Dá a arrumadinha, feche as pontas, tá? Então, quando fecha as pontas, o guia da segunda carreira permanece. O da primeira, ele trabalha aqui, ó. Agora, vamos pegar os outros quatro fios aqui do lado. Os quatro fios também, trabalhamos na primeira carreira, que agora pra este aqui, esse próximo grupo, então, o segundo guia daqui, aqui ele se transformou no primeiro, né? Ó, fez a primeira carreira toda até lá no fundo. E eu tenho que voltar aqui e saber qual dos fios que eu vou pegar como guia pra segunda parte daqui, ó. Se eu peguei apenas quatro fios aqui, não importa que trabalho tu está fazendo. Então, eu tenho que separar os quatro fios dali, ó. Que foi o que eu comecei. Os dois guias são, sai lá do outro nó. Então, esses quatro fios ficam fora, este aqui é o guia que eu preciso trabalhar pra cá. Tem outros trabalhos que acontecem exatamente essa situação e aí, às vezes, as pessoas ficam sem saber qual é o próximo guia que vai trabalhar. Então, é bem importante saber quantos fios a gente tem no grupo que vai acrescentar. Acrescentar, que é o caso aqui, nós temos quatro fios pra cada nó gravata. Então, eu preciso sempre deixar quatro fios fora, ó. Aqui, olha, eu vou fechar a ponta. Veja, o primeiro guia, então, vai trabalhar fechando a ponta aqui, né? E o segundo, de novo, vai trabalhar no próximo desenho. Então, esses dois aqui, se você quer, já pode separar o guia dessa forma. Veja que os quatro já estão aqui, né? Então, agora vem e acrescente mais quatro fios. E quatro aqui, ó. Vamos lá no início. E segunda carreira. Aqui, ó. Feito, conserta um pouquinho e fechar a ponta. Pronto. Então, este primeiro aqui está pronto. Repita o mesmo lá no outro lado. Agora, ó, eu vou fazer um nó duplo com os quatro fios aqui, ó. Cada quatro fios, faça um nó duplo. E aqui sobram os dois, os dois guias. Ali. Agora, então, nós vamos pegar aqui a mesma coisa que eu fiz no guia anterior. Vamos fazer um nó festonê, mais ou menos dessa altura, ó. Não precisa ser lá em cima. E agora, vamos aqui, ó. A parte de baixo do nó duplo, as duas carreiras também, como a gente fez em cima. Ali, vem lá no início, pega o guia que nós deixamos separado e vamos fazer a segunda carreira. E aqui. Também fecha a ponta. E siga no próximo nó duplo. Aqui também, ó. Aconteceu a mesma coisa, ó. Todos os fios estão na mesma posição. Eu sei que eu tenho quatro fios no grupo. Então, eu tiro quatro. O quinto fio é o segundo guia, ó. Então, vamos fazer a segunda carreira aqui também, ó. Feito. Mais uma vez. Arruma e fecha as pontas. Agora, vamos para os últimos quatro fios que nós temos aqui, ó. Sempre deixando aquele espaço entre o nó duplo e o festonê, né? Olha. Então, aqui ó, eu vou pegar os dois guias da carreira anterior, da primeira carreira e os dois da segunda. E vou fazer um nó gravata. No modelo que depois nós vamos fotografar, ele tá um pouquinho diferente aqui. Ele tem um festonê. Mas eu não vou complicar a vida de vocês. Eu vou facilitar, como se diz, né? Tá? Então, eu vou fazer nó gravata aqui e na união de cada desenho também. Vou fazer quatro nós gravata. Aqui é só um no início e só um lá no final. Tá bom? Então, agora eu vou fazer com o mesmo, o que eu fiz aqui na esquerda, vou fazer o mesmo aqui com os fios da direita. São quatro nós gravata. O primeiro, eu uso os quatro fios como guia. E os outros são fios de amarração. Então, eu vou deixar esses dois a princípio de lado. E nesses dois aqui, eu vou fazer um festonê. Foi o mesmo que eu fiz lá no lado esquerdo. E agora, com esses fios de amarração, eu vou fazer, então, quatro festonê. Aqui. Três. E quatro. Sempre controlando pra ver se tá mais ou menos a altura do outro lado, que a gente já fez. Puxa um pouquinho o guia. E agora, vem aqui no início, pega o primeiro como segundo guia, né? Isto. E esses dois, lembrando que esses dois é pra carreira de baixo, então, fica separados ali. Feita a segunda carreira, feche os guias, feche as pontas, ó. Então, pegue o guia da primeira como fio de amarração. Ele vai trabalhar no segundo guia, ó. Feito. O segundo guia permanece aqui, porque ele vai ser o primeiro agora pros próximos quatro fios. Ó. Isto. Dois. Três. E quatro. O mesmo esquema de antes, estão todos eles na mesma posição. Eu sei que eu tenho quatro aqui, ó. Então, eu separo quatro. O quinto é o segundo guia. Então, proceda dessa forma, em todos os grupos, até o final da toalha. Já mostro pra vocês a união de um desenho ao outro, né, também. Que eu modifiquei um pouquinho daquele que depois eu vou mostrar pronto. Eu vou fazer a união com quatro nó gravada. Deixa eu pegar esse aqui primeiro, porque ele fica um pouquinho atravessado lá, né? Sempre é bom pegar ele na sequência que ele se apresenta pra ficar mais bonito. Ali, deixo quatro e faço a segunda carreira. Fecha as pontas. E agora, vamos fazer os quatro, os três nós duplos. São só três aqui, né? Então, agora, fazendo a parte de baixo dos nós duplos, seguindo o mesmo esquema, olha. Acrescentei os dois guias que eu tinha deixado separado. Fiz um festonê entre eles. E agora, peguei o primeiro, fiz os quatro fios, o segundo. Vou fazer, então, também o festonê com quatro fios. Agora, dou aquela arrumadinha ali no guia. O segundo permanece como guia e o primeiro amarra. E vamos pro segundo nó. Feito. Mesmo processo, né? Quatro fios separados. O quinto fio é o guia. Aqui. Então, feita essa primeira carreira, já fiz aqui do lado também o outro desenho, porque agora nós vamos pegar os dois guias da primeira carreira e fazer um nó gravata como tem aqui em cima. Vocês vão perceber que ele vai estar um pouquinho diferente daquele que nós temos pronto e que aqui é um desenho diferente. Mas eu não quero complicar muito a vida de vocês, eu vou fazer mais fácil, que é fazendo só nó gravata. Então, agora, eu tiro dois desses fios aqui e acrescento dois da segunda carreira. Faço outro nó gravata. Ó, mais ou menos essa altura. Agora, aqui a mesma coisa, ó. Por cima, por baixo e aqui dentro. Então, ele fica do mesmo tamanho daqueles que nós temos lá em cima, tá? Ali, ó. E agora, mais um aqui embaixo. Feito, olha, é uma união mais simples, mais fácil de fazer, não fica tão complicado quanto aquele que depois a gente vai mostrar, tá bom? Então, agora, nós vamos fazer o centro dele aqui, ó. Então, aqui no centro, ó, eu vou pegar quatro fios da direita, quatro fios da esquerda e deixo no centro do nó duplo. E acrescento com dois fios de cada lado do segundo desenho aqui, olha, eu vou fazer um nó em cima desses oito fios aqui, ó. Então, nós vamos usar seis fios aqui e ficam seis fios pro próximo nó, tá? Então, vamos fazer um nó duplo. Aqui. Deixando um espaço bem grande ali, ó, tá? Agora, eu tiro os quatro que eu usei, né? Os quatro que eram aqui da esquerda. Separo os outros e pego dois fios, porque aqui também eu vou pegar dois fios pra amarração. E sobram quatro daqui, olha, dois e quatro daqui. Então, dá um número exato pra esses nós daqui do centro, tá? Vamos lá. Mais um nó duplo. Na altura deste nó gravata, só pra você ter mais ou menos uma posição, né? Aqui. E do outro lado a mesma coisa. Pego dois, sobram quatro. Aqui, ó, temos dois. E mais dois, quatro. E os dois pra amarração. Ali, olha. Tá? Isso aqui ficou um pouquinho abaixo. Puxa mais pra cima. Mais ou menos isso aqui, tá? Na altura desse nó. Agora, aqui a mesma coisa, olha. Eu tiro dois, quatro. E os dois pra amarração. Dois, quatro. E mais dois pra amarração. E faço o quarto nó. Ali. Então, agora, vamos repetir esse desenho na parte de baixo também. Deixo esses dois de lado. E aqui vou fazer um festonê. E começo, então, com mais quatro fios. Assim como a gente fez lá em cima. Deixando agora este espaço na parte inferior também. Aqui. Dois. Três. E quatro. Veja como é importante manter agora o mesmo espaço que tem lá em cima. Tá? Então, a gente não pode puxar demais. Porque senão a gente tira do centro o que já foi feito ali. A gente tem que manter, ter o pulso firme ali na altura que a gente quer, ó. Fecha as pontas. Pega o próximo aqui. Mais quatro fios, né? E vai controlando. Mais ou menos o tamanho que tu tens lá em cima, ó. Tem que saber a medida a olho, assim. Não tem como ir lá e medir mais ou menos aquilo que você tem ali. Precisamos respeitar o mesmo tamanho aqui embaixo. Pronto. Mais quatro fios. Volto aqui. Faço a segunda carreira. Agora, feche. E vamos para os últimos quatro, né? Vamos contar aqui. Dois. Três. Quatro. Tá? Então, vamos completar os últimos. Então, agora, feita as duas carreiras na esquerda e as duas na direita, vamos unir com um nó gravata apenas um fio de cada lado, tá? Aqui nós vamos trabalhar duas carreiras de festonê agora aqui, ó. Tá? Então, pegue o segundo, o segundo fio aqui e faça festonê. O próximo, ó. Então, tu vai trabalhar apenas os guias, olha. Aqueles quatro fios que a gente vinha trabalhando como guia, ok? Então, sobram os quatro fios de cada grupo e os guias que nós estávamos trabalhando estão aqui, ó. Ela vem fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Esse aqui é o guia, trabalha com o próximo. Mais um. E o outro aqui. Então, sobraram os quatro desse último grupo, que esse aqui era o guia da carreira anterior que a gente trabalhou ele fechar as pontas desse bloquinho ali, né? Feito isso aqui, olha. Vamos fazer a segunda carreira. Com os dois primeiros aqui em cima, eu só mudo de posição, olha. Passo o da esquerda pra direita e separo. E o da direita vem como guia aqui na esquerda, ó. Agora, vamos aqui na direita. Trabalhe apenas esses dois fios que sobraram. Um. E dois aqui, ó. E dois aqui, ó. Tá? Vamos arrumar. Isso aqui, ó. Então, ficaram duas carreiras de festonê e quatro fios aqui no centro. Agora, vamos voltar a trabalhar aqui. Então, vou começar com o guia, perdão, com o guia, o segundo guia. Vou trabalhar dois pra direita. O primeiro que foi feito aqui, também, duas vezes agora pra direita. Na direita, pra esquerda agora. E aqui também. Segunda carreira pra esquerda. Eu deixei sem completar aqui, justamente porque agora, eu vou te mostrar assim, ó. Então, eu vou usar este guia aqui e o da direita como fio de amarração. Que esse sistema que nós vamos fazer aqui agora, a gente usa em outras oportunidades também. Então, eu fechei esses dois do centro aqui, ó. Com um festonê nesse sentido. Agora, este aqui eu vou colocar em cima, ó. Vou fechar no sentido contrário, ó. Ali, ó, tá? E este aqui, que vai até o final. Então, ele não fica assim, os dois guias terminando junto. Eles ficam intercalando, ó. Quer ver? Já vou mostrar pra vocês, ó. Olha, este guia terminou aqui, o outro terminou aqui, este aqui e este aqui. Porque se eu termino todos iguais, assim, ó, ele fica como se fosse uma falha. Se eu terminar tudo igual aqui, os dois terminam aqui e os dois terminam embaixo. Assim, ele fica uma ponta mais bonita, ó. Tá? Então, agora, só fazer um nozinho nesses dois últimos fios, que é pra ele não abrir a última ponta. O último nó. Aqui e este aqui, é só um nó de segurança. O mesmo nó laçada simples, certo? Olha ali, está pronto, então, o nosso modelo molduras. Então, finalizamos mais uma aula. Aqui está o modelo pronto. Como eu disse pra vocês, eu modifiquei alguma coisa. Mas não quer dizer que você também não possa fazer as tuas mudanças, né? É a ideia, é essa moldura. Quatro nós duplos no centro. E aí, você pode depois criar também aquilo que você quer, né? Então, o macramê, ele dá essa possibilidade pra nós. Assim como outras técnicas, né? Que você pode, em cima daquele modelo que já existe, desenvolver mais alguma coisa. Espero que você tenha gostado de mais esta aula e te aguardo na próxima. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma